E aí pessoal, sempre vindo a mais um vídeo aqui do canal e bom pessoal, estou aparecendo aqui no começo do vídeo e calma pessoal, o vídeo não será totalmente em tela preta, mas sim, apareci aqui no começo do vídeo aqui pessoal, para pedir desculpa a vocês, porque no último vídeo que eu fiz, eu mostrei minha viagem saindo da minha cidade natal para a cidade onde é conhecida ou a vila, que é chamada de pequeno Brasil, devido a sua infraestrutura beleza também lá e chegado lá como minha primeira impressão, me deixei levar pela beleza de lá e apesar de que o resultado do vídeo foi positivo, mas para os que tiveram comentários negativos, não foi meu objetivo fazer aquele vídeo clickbait, eu vi acho duas pessoas que comentaram que foi que o vídeo era clickbait, mas não, acho que essas pessoas não prestaram bem atenção no vídeo, porque no vídeo eu coloquei viagem de Moçambique para Brasil em África, como esse Brasil está aqui em África, entre aspas, o pequeno Brasil, que é conhecido aqui, e essa é a razão do porquê eu tenho colocado aquele título, mas mesmo assim pessoal, de qualquer forma, até fui analisando bem o vídeo e vi que poderia ser sim, um pouco clickbait, porque as pessoas poderiam confundir, mas não pessoal, se eu for viajar para o Brasil, se eu for viajar para o Brasil, apesar de que eu já disse várias vezes aqui no canal, que ir para o Brasil é meu sonho, ainda não tenho posses para fazer, mas se eu conseguir ir para o Brasil, é claro que eu farei vlog, e eu sei que o Brasil tem locais muito mais bonitos do que esse que coloquei aqui, por isso, eu sei que eu pedi desculpas para todos, e especialmente para aqueles que se sentiram mal, em eu ter feito aquelas comparações, em eu ter dito que aquilo era Brasil, que eu me senti em Brasil, mas sim pessoal, eu me deixei levar pela beleza, porque aquele lugar mesmo é muito lindo, nunca havia visto assim, de vista, um local tão lindo, daquele jeito, é muito lindo, e lá também, é a cidade, ou melhor, é a vila mais honesta, e é a mais desenvolvida aqui, por isso sim pessoal, essa é a razão de porquê eu estar muito encantado com aquela vila, e ter feito comparações com o Brasil, já que o Brasil é um local que eu sempre gostei, que eu sempre admirei, por isso não me apareceu mais outro local para fazer a comparação, e também lá é conhecido, ou melhor, é chamado de Pequeno Brasil, por alguns, Pequeno Portugal, sim, é isso pessoal, vamos continuar com o vídeo, desculpa por essa enrolação aqui, aqui foi especialmente para pedir perdão àqueles que se sentiram enganados, de qualquer jeito, apesar de que o vídeo tem mais de 300 likes, e tem esse, e lá pessoal, no mesmo dia, mas esse é o segundo vídeo, agora vamos para a parte alimentar, na minha vídeo, eu já vou mostrar o percurso da viagem, graças a Deus, está muito bem, agora, vamos comprar alimentos, já demoramos muito a ir, mas como ele é um pai pacífico, ele mostrará que é nervoso, é o caixa inscrito no meu nome, atualmente, mas já, pessoal, vamos deixando o like aí, vamos atingir 100 likes nesse vídeo, e tirar outro vídeo do terceiro dia, creio que dirá, porque aí não vão ficar uma semana, o que é isso? isso representa o que? as casas que tem aqui? pedras pedras? mano, aqui é muito lindo uau, pessoal, uma visão aqui, de perto, desci para, apreciar melhor essa beleza, que tem aqui, verdadeiros turistas, verdadeiros turistas, aqui é uma praça de que é isso? na verdade, pessoal, não é uma praça, isso aqui representa uma cobra, e que, what the fuck, acabei de esquecer o nome da cobra aqui, mas sim, se eu lembrar na hora de edição, e recolocar aí, não é uma praça não, e quanto à alimentação, acho que não é novidade, esse prato aqui para vocês, principalmente os que eu e meus irmãos temos, excepto os meus pais, aí tem Chima, e acho que vocês conhecem pelo nome de Fuba, em alguns locais, Brasil, não sei qual é o nome, e a Brasil, não sei, mas Portugal, Angola, Fuba, quais eram os pratos mais importantes, possam se dizer, quais são os pratos que se consideram, os pratos que se comem nos dias comemorativos, e aqui é Moçambique, uau, paraíso na terra, mano, isso aqui é muito lindo, pequeno Brasil, um pequeno prato, sim pessoal, muitos se questionaram, o porquê de eu considerar, Brasil, se uma vez que, aqui não houvesse muitos aranha-seus, não tem aranha-seus praticamente, é mesmo pela beleza pessoal, como o Brasil é um país lindo, e eu amo, louco, quando eu vi esse local aqui, a única coisa que me apareceu, foi Brasil, aí tem uma piscina aí, só que não deu bem para filmar, porque depois me disseram que era prohibido, filmar naquele dia, porque não se estava decorrendo um evento, não sei o que, já, também não prestei muita atenção, quando segurança veio falar comigo, mas é um local muito lindo mesmo pessoal, mas é um local muito bom, e e aí, mal fiquei no bem, melhor alguém, meu irmão, e aí, vai na foto, e aí, quando nós teremos 5 dias, quando nós teremos 5 dias, Before we read some view, eu vou fazer o valor não, sua paz, é até lá, O que você diz? Aí você está com um outro lado. Olha! Olha! Conhece! Onde está aqui, olha! Olha! Onde está aqui? Olha! Está giã? Ele está aqui. Dê que é isso. Onde está? Olha o que está aí. Olha! Oh! Olha! Olha! Como vocês já ouviram, enquanto eu disse anteriormente, agora vou revisar de novo. Essa zona aqui é a zona baixa, aqui é a zona produtiva, como vocês podem ver, tem várias plantações, tem madumbe, para quem conhece aí, tem madumbe, tem bananeiras, entre mais outras plantações pessoal, mangueiras também, mais outras. E como vocês poderam ver, aqui também tem pessoas que praticam a agricultura, pessoas singulares, tem também grupos de pessoas que praticam a agricultura. E a maioria de plantações aqui são para ser vendidas, diferentemente como acontece em outros locais, em outros distritos. Aqui a maioria de plantações é só para o comércio, apesar de que tem também aqueles que praticam a agricultura para a subsistência da família. E no final acabam vendendo também alguns produtos, alguns, sim, alguns produtos alimentares, nesse caso. Alguns produtos que eles produzem, para poder comprar outros que eles não conseguem produzir, como eu já havia dito aqui, óleo, entre mais outros. E a pessoa, agora são exatamente 18 horas e 32 minutos, aqui em Moçambique, isso em Brasil, corresponde a 13 horas, aliás, porque a diferença de 5 horas, a diferença de fuso horário, Moçambique, Moçambique, está avançado 5 horas, em relação a Brasil, por isso, e aí pessoal, aqui já são 18 horas, em Brasil, ainda são 13. Esse foi o vídeo pessoal do segundo dia, espero trazer mais assim, para ter mais outros vídeos, mais outros vlogs, como vocês viram, pessoal, aqui é considerado o pequeno Brasil, e por causa da beleza, a evolução também é muito evoluída, essa vila daqui, por isso, e aí pessoal, já disse muito aqui, mais um vídeo finalizado, Deixe um like, se inscreva no canal, e para quem estiver a gostar dessa série, é só se inscrever aqui, me ajudar, e também no meu Instagram, e seguir, e deixar a minha gestão em próximos vídeos lá, até o próximo vídeo.